Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Estamos aqui hoje a discutir a saúde e a segurança sanitária dos portugueses e portanto eu não posso deixar em primeira mão de deixar uma palavra de solidariedade para com as vítimas das cheias que se fizeram sentir na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente em Lisboa, em Oeiras e em Loures, mas também deixar uma palavra de agradecimento e apreço pelas forças de segurança. Sim, as forças de segurança são os nossos heróis do que se passou em Portugal, eu diria mesmo que os heróis vestem farda e porque os heróis vestem farda este agradecimento é absolutamente importante porque eles não pararam de trabalhar. Vejam, Srs. Deputados, polícias a trabalharem numa esquadra de Oeiras com água pelos joelhos, eles nunca viram as costas ao dever, continuam a salvar as populações. Eu gostava de saber, gostava de saber, perguntar ao Bloco de Esquerda, onde é que estava o consórcio de jornalistas do Bloco de Esquerda que vem de denegrir as forças de segurança todos os dias, onde é que eles estavam no dia das cheias? O que é que eles estavam a fazer? Estavam em casa, muito bem, à espera que os polícias os protegessem. E estas, estas, é verdade, é verdade, tem que ouvir, Srs. Deputados, se um dia, se um dia um cataclismo, se um dia um cataclismo grave se bater por Portugal, vai ser o salvo-se quem puder. Vai ser o salvo-se quem puder porque os centros hospitalares do SNS, que deviam ser aquelas estruturas que mais deveriam aguentar e ser resilientes para estas catástrofes, afinal são das mais vulneráveis. Nós vimos o Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa ter que estar a desviar doentes urgentes, quando era o mais necessário recebê-los, porque chovia lá dentro. Isto é fruto de quê? É fruto de má construção, de má gestão e de má orientação daquilo e manutenção dos hospitais do Governo. E, portanto, o que se passa em Portugal, indo ao encontro desta apreciação parlamentar, esta apreciação parlamentar de uma lei que foi herdada de uma Ministra que estava já demitida, só ela própria é que não sabia que estava demitida, ou então o próprio Primeiro-Ministro não a deixava sair, mas o que é facto é que o que decorre da ação desta Ministra e a ação deste atual Ministro da Saúde é que estão a afugentar os médicos do SNS. E não é preciso virem com propaganda como esta lei, que já se disse ser inaplicável por várias forças políticas, estão quase unânimes, à exceção do PS, dizendo que esta lei é inaplicável, porque de facto é. Além de ser inaplicável, ela faz ainda afugentar mais os médicos do SNS. Reparem que, por mais propaganda que façam, senhores deputados, o SNS em Portugal e o próprio país está a perder médicos. Desde 2017 que não há tanta fuga de médicos, não só do SNS, mas também do próprio país. Aliás, é preciso, segundo dados da própria Ordem dos Médicos, diz que a imigração de médicos disparou em 2021 e este é o valor mais alto dos últimos 5 anos, que já não era assim desde 2016. Portanto, senhores deputados, esta apreciação parlamentar vai ser acompanhada pelo Chega, porque se, por um lado, tenta mexer nos valores hora e na contratação dos médicos, por outro, põe uma norma tampão que vem dizer que os custos de trabalho suplementar e de aquisição de serviços médicos não podem exceder em cada serviço ou estabelecimento de saúde os montantes pagos ao último semestre de 2019. Portanto, é uma lei que não tem nenhuma aplicabilidade. O que ela acaba por fazer é fazer um retrocesso no SNS. Se não vale a pena vir no Orçamento de Estado e dizer que vamos dar 14 mil milhões de euros para o SNS, quando depois aplicam leis que põem um tampão orçamental nos valores de 2019. E, Sr. Secretário de Estado, queria também deixar-lhe uma palavra sobre aquilo que veio dizer. que continuam a propalar essa propaganda de que entraram milhares de profissionais de saúde no SNS. Sr. Secretário de Estado, de uma vez por todas, perceba, eu sei que o Sr. percebe, mas de uma vez por todas, deixe-nos mentir, ou deixe-me mentir aos portugueses, porque esses milhares de portugueses de profissionais de saúde que entraram no SNS têm única e exclusivamente a ver com a passagem de duas PPPs para as EPEs. Os profissionais já lá estavam, eram profissionais de saúde que estavam nas PPPs e automaticamente passaram para o SNS. Portanto, o que acontece e o que os portugueses sentem lá em casa é que o SNS está um caos, está cada vez pior, horas, dezenas de horas em espera nos hospitais centrais em Portugal e isso tem que acabar. Neste momento há que salvar o SNS. Muito obrigado. Obrigado.